Em tempos de crise e recessão, o empréstimo consignado se transformou em uma saída para o brasileiro. Em Nanuque, o mercado desta modalidade de empréstimo tem crescido. Nesta financeira especializada em consignados, o movimento é grande. Segundo a proprietária, o empréstimo consignado é diferenciado e tem um público específico. O empréstimo consignado é direcionado a aposentados, pensionistas, servidores públicos estaduais e federais. No caso, são professores, polícia militar, pessoal que trabalha no Frinasa, mas que são servidores federais, no caso, Ministério do Transporte, Agricultura. Esses são os tipos de empréstimos que a gente atende, de pessoas. O procedimento é simples. A partir do contrato, o dinheiro é disponibilizado na conta do cliente e só será comprometido até 30% da renda. O empréstimo é um empréstimo que apenas compromete 30% da renda da pessoa. Então, 70%, a gente não mexe porque pela lei nós só podemos comprometer 30% do que ele ganha. Então, o cliente tem essa segurança, que ele não vai ficar com a renda dele toda comprometida. Então, se ele ganha um salário mínimo, nós podemos fazer uma prestação... Hoje, o salário mínimo é 937 reais. Então, nós podemos fazer uma prestação para ele de 281 reais. Nós não podemos passar desse valor. Isso permite a ele pegar um dinheiro, um bom dinheiro, para ele fazer alguma coisa que ele esteja necessitando. O valor disponibilizado pode chegar a 10 mil reais. Olha, a pessoa que ganha um salário mínimo, ele pode pegar um valor de 10 mil, mais de 10 mil reais e pagar 281 por mês, em 72 vezes. São parcelas fixas, não aumenta, da primeira até a última prestação. O cliente tem a segurança, porque é o próprio INSS que vai fazer o desconto e ele segue rigorosamente o contrato. Se você se interessou, é só procurar a loja e se informar. Se você estiver interessado, ele estiver aposentado, ele basta nos procurar. Agora, o aposentado que é analfabeto, precisa vir com um parente de primeiro grau. Um filho, uma esposa, um neto, tem que ser um parente de primeiro grau. Nós não podemos fazer o empréstimo para ele sem que uma pessoa da família esteja acompanhando ele. Outra coisa também é que a gente só faz empréstimo para a pessoa que nos procura. Ele tem que vir e tem que assinar o contrato pessoalmente aqui com a gente. Ou seja, o titular mesmo. O titular. A gente não faz empréstimo se não for o próprio titular que vier nos procurar. A gente não tem esse tipo de procedimento.